Ó, tô de volta, hein? Depois de um período aí focado em outros trabalhos e depois focado no meu próprio bem-estar, já que eu aproveitei parte dessa data FIFA pra poder tirar um tempinho de folga e ficar um pouco desconectado de tudo, agora tô de volta e tenho que, enfim, reaquecer com uma velocidade não tão lenta pra quem tá voltando de um relaxamento, porque já no fim de semana, no sábado, a Premier League volta com um jogo de abertura, apenas Manchester City e Liverpool, né? Estaremos presentes e terá vídeo aqui no canal, evidentemente. E no meio dessa minha ausência aqui factual, né? Porque eu consegui postar um vídeo sobre o Brentford, se você não o viu, espero que o assista, mas factualmente eu fiquei ausente da última rodada da Premier League, peço desculpas por isso, mas enfim, tava enrolado com outros compromissos e agora só tô conseguindo trazer algo em relação a uma demissão de Antônio Conte do Tottenham, né? Não quero me alongar muito aqui, até porque é um assunto que é meio natimorto, né? Assim, eu não sei muito pra onde ir depois de uma demissão já anunciada há tanto tempo, né? Não foi nem uma demissão, foi um acordo mútuo, né? Uma decisão tomada pelos dois lados, era melhor pro Conte, era melhor pro Tottenham e evidentemente eu concordo com isso. Quando eu expresso aqui que não vejo muito o que tirar dessa notícia, é porque não foi surpresa pra ninguém, né? Talvez a única surpresa aí foi o tempo que levou pro Tottenham anunciar isso publicamente já na metade final dessa data FIFA, né? Nessa parada pros Jogos de Seleções, porque, cara, depois daquela entrevista do Antônio Conte explosiva, é até, sei lá, cara, o eufemismo pra aquela entrevista. Após o tropeço contra o Southampton, não tinha pra onde ir, cara, não tinha pra onde ir. E eu tenho visto, pelo menos aqui na mídia inglesa, eu não sei qual a leitura de vocês ou qual leitura vocês viram e tudo mais, mas uma leitura que me parece muito equivocada, tá? É como se, olha, o Conte saiu por cima, ele sai de um clube que não consegue dar a ele, um técnico vencedor, as condições para seguir vencendo e, por isso, a culpa de tudo isso é do Tottenham, da pequenez dos Spurs, e não de uma incapacidade chocante desse treinador, que sim é vencedor, de fazer esse elenco caríssimo e com bastante talento jogar tão pouco, né? A incapacidade de fazer esse time jogar alguma coisa e a capacidade de fazer esse elenco tão talentoso jogar tão pouco. Bom, tá bem claro aqui que eu discordo dessa leitura e que, pra mim, o Antônio Conte, e eu não discordo que ele seja um exímio vencedor, isso é um fato, né? Isso não é uma opinião, mas eu discordo frontalmente de que ele sai por cima, o Conte tem que sair por baixo dessa, cara. Quem acompanhou minutos dessa temporada do Tottenham, especialmente depois de um início enganador, depois de um balão de ensaio, não pode sair com boas impressões do Conte, cara. E eu não tô eximindo o Tottenham e, enfim, a estrutura de futebol, o Daniel Levy, etc. e tal, de culpa, nem de maneira alguma, tá? Mas é que me parece que tá muito acertadinho pro Conte esse discurso. Compramos, então, o que o Conte falou. Eu vi muito mais o Conte culpando o Tottenham em entrevistas e jogadores e o vento e etc. e tal, do que bons minutos de futebol praticado. Minutos de bom futebol praticado, melhor dizendo. Eu vi mais vezes o Conte disparando contra o clube do que o time jogando bola nessa temporada. Então, isso me leva a crer que o Conte não é marginalmente responsável por essa terra arrasada dentro de campo que o time do Tottenham virou. Ele é um responsável central. Gente, olha o elenco do Tottenham. Ah, não é elenco campeão de Primeira Liga? Concordo absolutamente. Não é elenco pra chegar longe na Liga dos Campeões? Estamos na mesma página. Agora, não é pra jogar tão pouco, cara. Não é pra jogar tão pouco. Beleza, a classificação, ela ainda dá ao torcedor essa esperança de estar na próxima Champions e terminar nesse G4 que é muito difícil de se estar. Beleza. Mas eu sempre falei aqui, né? Eu tenho muito problema, e aí eu posso estar contaminado por essa minha expectativa, e provavelmente estou, e provavelmente o meu discurso está carregado dessa frustração. Eu tenho muito problema de treinador, com um treinador que só te dá a vitória quando ela vem. E quando ela não vem, cara, não tem nada pra você espremer um mínimo de prazer. Acompanhar times do Antônio Conte é isso. O torcedor da Inter de Milão pode me corrigir. Ou do Chelsea. Não tem nada. Espreme, 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 espreme. Só vale a pena se você consegue vencer. O que faz com que ele seja bem-sucedido, porque ele consegue fazê-lo, né? Em muitas das vezes. Mas não é fácil vencer na Premier League, cara. Conseguiu com o Chelsea. E não, conseguiu com o Tottenham. Acontece. Eu coloco muito mais esse insucesso, especialmente dessa temporada, na conta do Conte, do que na conta de, ah, o Tottenham sempre foi assim, ah, o Tottenham não tem ambição, ah, é um grupo molenga, sem muita gana. Cara, eu acho que isso é papo pra voo e dormir, tá? Não dá pra ter um elenco como esse e você colocar todo mundo atrás da bola e ir rezando pro Harry Kane jogar alguma coisa. Qual jogador melhorou com o Conte? O que o Conte deixa? Melhor dizendo. O que o Conte deixa? Ele deixa o pior som que a gente já viu. Aí, beleza, não sei quanto que tem de culpa do Conte nisso. Um Kulusevski pouquíssimo efetivo. Um Richarles que não consegue ter sequência. Um Harry Kane que tenta ainda performar e conseguir atingir bons números e tudo mais. Cara, o resto é terra arrasada, cara. A eliminação pro Milan é um negócio e não cair para o Milan, tá? Normal. A forma como o Kai pro Milan, fazendo dois jogos patéticos. Cara, sinceramente, eu fico um pouco revoltado aqui, usando talvez palavras um pouco fortes. Mas é porque eu não consegui entender quando eu vi em portais como o Telegraph, Guardian, até o Athletic, poxa, mas veja bem, o Conte... O que é isso, cara? O Conte é responsável pelo Tottenham ter virado ou ter permanecido como um time bastante pouco prazeroso de se ver jogar. A última vez que teve uma sequência prazerosa foi lá atrás com o Pochettino, né? Depois inventou essa... E aí que eu culpo também o Daniel Levy. Essa ideia de que é preciso trazer pedigree vencedor. Aí foi lá com o Mourinho, demitindo uma semana antes de uma final de Copa. Agora com o Conte. Tropeçando e indo no Espírito Santo. Vai entender. Enfim, cara. Sinceramente, só vejo involução nessa temporada do Tottenham, apesar da grana derramada. Não só no verão, mas também na janela de inverno. Eu não consigo entender como que alguém acha que o Conte fracassou no Tottenham pela falta de DNA vencedor do clube. Pera lá. Aí não dá. Sinceramente. E ainda, aí voltando à crítica, à estrutura do Tottenham, me anunciam que o Estelini, auxiliar do Conte desde que o mundo é mundo, com alguns intervalos, por outras questões, vai seguir como treinador e o Mason como auxiliar até o fim da temporada. Por quê? O que, no legado de Antônio Conte, existe tão positivo pra você tentar manter uma sequência até o fim desta temporada? Cara, deixa o Ryan Mason. Manda o Cristian Estelini seguir o mesmo caminho do Conte. Não faz sentido, gente. Sinceramente, cara. Aí, beleza. Aí temos um horizonte interessante que é o nome de Nagelsmann. Longe de ser um técnico perfeito. Não vou nem comentar a decisão do Bardemulique que eu acho um pouco atrapalhada pelo timing e tudo mais, mas, enfim. O Nagelsmann tem seus defeitos, evidentemente. Mas é um técnico que, cara, você tem algo ali, né? Você tem... Aí vejo pelo mesmo prisma que eu vi o Conte, né? Você tem algo a tirar do Nagelsmann mesmo quando o time dele perde. Eu vi de perto o Hoffenheim, depois vi de perto o Leipzig, não consegui ver de perto o bairro de Munique do Nagelsmann, mas, enfim. Veria agora, né? Agora vai ser o do Tuchel. O que é uma má notícia pro Pepe Guardiola, pelo menos a princípio. Mas, enfim, não vou misturar assunto aqui. Acharia interessantíssimo, tá? O nome do Nagelsmann é um desafio grande, por isso a camiseta da Alemanha, né? Para o treinador alemão assumir o Tottenham. Mas eu acho que seria interessante para um técnico jovem que acaba de ser reprovado no primeiro passo dentro da elite do futebol europeu e dá um passo para trás. Mas não para trás como o Leipzig. Para trás... Pô, Premier League não é tão para trás assim, ainda mais um time do Big Six. E, aliás, Big Six, muita gente questiona por que eu estou a tentar e tudo mais. Cara, não é só sobre título, né? Mas, enfim, outro vídeo eu explico essa questão do Big Six. Até porque é uma expressão relativamente moderna. Não é algo intrínseco na história de como agrupar os times da primeira divisão inglesa. Acho que o Nagelsmann seria muito bom e seria muito bom para o Nagelsmann. Muita gente fala de Pochettino no reencontro romântico e tal. Eu acho que o Pochettino tem só a perder. Acho que ele tem só a perder. Quando você constrói um legado tão grande, eu acho que você voltar para ele, a pressão é absurda, as expectativas são irreais. Porque o Tottenham, ele vive um momento, cara, muito complicado, na minha visão, e o torcedor dos Spurs pode me corrigir se eu estiver errado. Que é um clube que a torcida já está cansada de ter como a grande expectativa da temporada a classificação para a Champions apenas. Eu coloco entre aspas porque cada temporada que passa, estar entre os quatro primeiros colocados da Premier League é mais difícil, cara. Não é algo dado, não. Olha o Liverpool como está. Olha o Chelsea. Olha o Tottenham brigando aí. e o Newcastle está chegando, com a grana cada vez mais, estará melhor preparado, eu posso assumir isso, para brigar ali. Fora as surpresas que chegam perto. A cada temporada tem uma ou duas dessas surpresas. Ontem foi o West Ham, hoje é o Brighton, amanhã quem será? Então, assim, por mais que seja difícil, eu entendo que o torcedor do Tottenham está cansado de ser esse time que tem nisso a grande cereja da temporada e precisa conquistar um título, né, cara? Desde 2008 que não vem uma taça, Copa da Liga, desde 91 que não vem uma taça grande, mesmo assim era a Copa da Inglaterra. Campeonato Inglês não vem desde a década de 60, né, cara? Então, assim, é complicado porque hoje você assumir o Tottenham, estar entre os quatro primeiros colocados é um sucesso, ok? Porém, eu acho que isso já está, já é algo visto pela torcida como, caramba, cara, não dá pra torcer só pra isso. Precisamos de um título. É, é factível o Tottenham brigar por uma das Copas Nacionais, né? É factível, mas é difícil, cara. É difícil. Então, Nagelsmann chegar, e é por isso que eu acho que isso seria interessante, não é apenas sobre anotar ali, pá, classificamos no G4. É como, é sobre como, não sobre o que, apenas. É chegar lá te dando um pouco mais de esperança, no fim das contas, de horizonte, de projeção. É por isso que eu entendo quando a torcida do Manchester United comemora tanto o título da Copa da Liga Inglesa com o Ten Hag muito mais do que comemorou com o Mourinho em 2017. porque o Mourinho não oferecia nada além do título. Eu acho que ele e Conte estão na mesma caixinha nesse quesito, nesse prisma que eu tento colocar aqui. O Ten Hag não, oferece muito mais e é por isso que é um título mais comemorado porque parece o primeiro passo do recomeço e eu acho que o Nagelsmann pode, tem condições no próprio currículo de entregar para a torcida do Tottenham mais do que uma briga por vaga no G4 que é a realidade do clube hoje. E ainda temos a questão do Harry Kane que ou é vendido agora para dar dinheiro para o Tottenham ou renova o que parece ser muito pequena a chance nesse momento ou vai jogar mais uma temporada e sai de graça. Cara, como é que você vai convencer o Harry Kane a renovar? Ainda mais terminando essa temporada com um Conte uma versão do Conte no comando do time e talvez fora da próxima Champions porque o momento é bastante ruim a não ser que haja um lapso de um reencontro de um futebol mais efetivo e melhor até o fim dessa temporada. Então assim, ainda tem um capítulo Harry Kane que é um capítulo central para as ambições que o Tottenham pode ter a curto e médio prazo. É isso, gente. Estou aqui organizando os pensamentos ainda. Acabei de chegar em casa de viagem e vim correndo gravar esse vídeo aqui. Durante a semana eu vou tentando postar mais vídeos não sei o que eu vou conseguir mas certamente não sei se eu consigo gravar um antes mas certamente teremos vídeo no sábado pós Manchester City livre a pouquinho em Manchester, tá bom? Perdão pelas ausências mas enfim a vida felizmente ela não é só trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu.